Na cidade de Santa Maria do Suaçuí, um homem foi preso pela suspeita de dois crimes, tentativa de roubo e desacato. De acordo com um boletim de ocorrência, a vítima é um entregador de pizza. O suspeito o abordou exigindo dinheiro. Assustado com a situação, a vítima deu um soco no rosto do criminoso. Em seguida, um parente, ao presenciar os fatos, agiu em defesa dele. Em seguida, o suspeito saiu correndo, mas foi perseguido sem ser alcançado. Por fim, a polícia militar o prendeu. Durante a abordagem, aparentemente fora de si, ele desacatou os militares, mas acabou sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Guaiães.